Olá, meus amores, sejam bem-vindos a Boba Roo, um canal para quem quer se manter informado sobre todas as franquias do Drag Race, sem ter que esperar os episódios saírem para isso. Hoje eu estou aqui trazendo as informações sobre o que vai acontecer no episódio 6 da 15ª temporada de RuPaul's Drag Race, que vai sair nessa sexta. Então não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, ou seja, se você é uma pessoa ansiosa que odeia esperar para saber das coisas, tipo eu. No último episódio, as queens tiveram um desafio de design, e divididas em três grupos diferentes, cada uma delas teve que fazer um look individual que parecesse ser da mesma coleção. A vencedora do episódio foi a Lux Noir London, e as piores da noite foram Amethyst e Salina Stires, e Amethyst acabou sendo eliminada da competição. Já no próximo episódio, o desafio principal será um desafio de performance em girl groups, e assim como no episódio anterior, as queens serão divididas em três grupos, e cada um deles ficará com um gênero musical diferente. A ideia é que todas as queens façam o papel de mulheres mais velhas, ou mais maduras, digamos, como se elas fossem ao futuro e fizessem paródias de como seriam seus girl groups daqui a algumas décadas. Para anunciar esse desafio, o programa convidou os old gays, que pra quem não conhece, são influenciadores americanos do TikTok, que são mais velhos e fazem conteúdo queer e conteúdo de comédia. Mas voltando aos grupos, o grupo que fará a performance com o gênero metal terá as queens Aura, Sasha, Spice e Malaysia. Já o grupo que ficará com o gênero musical Country será formado pelas queens Mistress, Lux, Salina e Marsha. E por último, temos o grupo de hip-hop, com as queens Luzey, Jax, Anetra e Robin. Confesso que ver essa dinâmica com os gêneros musicais me lembrou bastante os desafios da Season 2 e 3 do programa. Lembram da Carmen Carreira cantando RuPaul versão reggae? Com certeza um marco na história da música drag. Oh, all of the glamour and all of the fame! Não! A runway desse episódio terá como tema Tie-Dye for the Gods, ou na nossa língua Tie-Dye para os Deuses, que é um tema que eu particularmente acho maravilhoso e que permite que as queens soltem muito a criatividade em coisas mais extravagantes, que é algo que eu tô sentindo um pouco de falta nessa temporada. Entre os tops da semana estarão as queens Mistress Isabel Brooks e Sasha Colby, que estão se mantendo em posições muito boas durante a competição até agora. Mas quem vai ganhar o episódio não é nenhuma das duas, e sim Aura Mayari. O que eu confesso que até me deixa chocado, porque até agora na competição ela serviu um monte de nada, tirando o vestido de vértebras que é lindo. Eu tô torcendo pra que esse win seja realmente merecido, mas... Isso a gente vai ter que esperar pra ver, né? A Nitra vai ser uma das queens com o pior desempenho do episódio, o que me surpreende, já que é um desafio basicamente de performance, e ela é muito boa em performance. Mas as queens que se enfrentarão no Lip Sync For Your Life serão Jax e Robin Fears. Eu particularmente gosto das duas, acho ambas muito boas, mas na competição elas simplesmente têm desaparecido completamente nos desafios, fora o fato de que a duração curta dos episódios ajuda muito pra que a edição corte ainda mais os momentos que não envolvam as queens com mais tempo de tela, que no caso são as duas. Elas terão que dublar a música In Your Room, do grupo The Bangles, e como ambas são ótimas Lip Syncers, eu estou com a expectativa de que finalmente haja um ultra Lip Sync que fique marcado pra essa temporada. A queen eliminada será Robin Fears, que vai sair logo após a saída da Metis. As duas já tiveram um lance juntas, então eu fico pensando, será que a RuPaul decidiu eliminar ambas de uma vez por isso não ter gerado o drama que ela queria pra temporada, ou simplesmente porque elas foram mal mesmo? A minha opinião é porque elas foram mal mesmo, não consigo passar o pano. A Robin pra mim é uma das queens mais bonitas desse cast, mas só que eu tenho que forçar a minha mente pra lembrar o que ela fez durante cinco episódios. E o que vocês acham sobre essa vitória da Aura? Eu particularmente já tinha até perdido as esperanças de que ela ia conseguir fazer uma coisa legal, uma coisa bacana de verdade no programa, porque até então ela não entregou nada de positivo, até o show de talentos que ela planejou de casa ela não conseguiu fazer lá, muito bom. Então pelo menos eu tô torcendo pra que essa vitória seja merecida, porque se não for eu acho que não vai pegar muito bem, ainda mais depois desse histórico que ela tá tendo, né? E eu acho que é isso, gente. Deixa o like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, e deixa nos comentários a sua opinião sobre essas informações, porque eu amo responder vocês, nem que seja pra denunciar alguns comentários, porque aqui é um bate-papo de família que não aceita criminosos que falam mal do peso ou da cor da pele alheia. Olha eu defecando merda na boca do louro e do olho azul. Isso é legal? Então por favor, também não ataca a minha cor. Dito isso, um beijo pra todo mundo e até o próximo plantão. Groba! Ba, get out, get out.